Ai, que perigo, só porque eu meto gostoso a mina quer fuder comigo Ai, que perigo, só porque eu faço gostoso tu quer né Ai, que perigo, só porque eu meto gostoso a mina quer fuder comigo Ai, que perigo, só porque eu faço gostoso tu quer né Ai, que perigo Só porque eu meto gostoso a mina quer fuder comigo Ai, que perigo, só porque eu faço gostoso tu quer né Ai, que perigo, só porque eu meto gostoso a mina quer fuder comigo Ai, que perigo, só porque eu faço gostoso tu quer né 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 Tu quer né